Boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Histórias nas Redes da Universidade Federal do Espírito Santo. O projeto História nas Redes, toda semana, desde o ano passado, apresenta uma live reunindo alunos, ex-alunos e pesquisadores ligados ao programa de pós-graduação em História da URFIS e também convidados de outras instituições de pesquisa do país de História ou de outras áreas de saber. O projeto é coordenado pelo professor Sebastião Pimentel Franco, da pós-graduação de História da URFIS e da Faculdade do Vale do Cricaré. Com o meu apoio, professor Leandro Quintão do IFES e das doutorandas da pós-graduação de História da URFIS, Cíntia Costa e Jória Escolforo. Nós, de antemão, agradecemos o apoio desde o início da pró-reitoria de extensão da URFIS e sempre nos apoia com a divulgação do projeto e a sessão deste canal. E nós pedimos para você que está chegando hoje e perdeu as lives anteriores, que foram muitas, para que se inscreva no canal da ProEx da URFIS no YouTube e que siga as páginas no Facebook e Instagram para ficar sabendo da nossa programação. Você é muito bem-vindo aqui. Nós também agradecemos a Antu Espírito Santo pelo apoio de sempre, sempre conosco, nos prestigiando. Como eu disse a vocês, eu sou Leandro do Carmo Quintão, professor do IFES, graduado em História, doutor, mestre doutor em História, pela URFIS, e fui convidado, tendo a honra de ser convidado, para moderar essa live intitulada O Espírito Santo na Era Vargas, 1930 e 1945, que tem a honra de ter a presença de duas feras, dois grandes professores. Professor João Galberto Vasconcelos, professor doutor em Sociologia, professor da URFIS. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Leandro. E o professor mestre Fernando Aquiamé, está bem? Foi professor da URFIS, foi funcionário do Arquivo Público do Espírito Santo. Bem-vindo, professor Aquiamé. Boa noite. Obrigado, Leandro. Boa noite. De antemão, eu quero agradecer a presença das pessoas que já nos saudam. A Clara, a Jória, o professor Sebastião, o Tiago, a Iraciane, a Silvia, ao Michel Dal Costa, Dal Calcosta e à Estera. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade e façam as perguntas. Se você está assistindo e não se manifestou, deixe aí a sua mensagem para que nós possamos saudá-los. Sem muitas delongas, nós gostaríamos, de antemão já, de passar a palavra ao nosso primeiro convidado, ao professor Fernando Aquiamé, que vai iniciar a conferência de hoje. Professor Aquiamé, a palavra é sua. Obrigado, Leandro. De início, agradecer o convite do professor, doutor Sebastião Pimentel Franco, meu amigo, conhecido. É meio que entregar um pouco, mas por volta de meio século, Tião, que a gente se conhece. Dei lá dos bancos escolares do Departamento de História da UFIS, ele estagiário no Museu Monjardim. Agradecer também ao também amigo de muitas décadas. Depois de um certo tempo, a gente vai contando a vida em décadas, não em anos. O João Galberto, e também, é claro, a moderação do colega muito competente, Leandro Quintão. Bom, o convite foi para falar sobre esse tema. É um tema realmente muito genérico. O Espírito Santo, na Era Vargas, são três lustros, são 15 anos, de 1930 a 1945. E todos os colegas ignoram que esse período, em toda a historiografia brasileira, é o mais estudado, tem mais trabalhos, ensaios, obras, as pesquisas e tal. Então, é um período realmente desafiador. E quando eu comecei a fazer o mestrado, já no recuado ano de 2003, vejam que daqui a pouco nós vamos ter duas décadas, comemorar, tem que ter uma festa, comemorar os 20 anos da pós-graduação, do curso de pós-graduação em história da UFIS. Primeiro com o mestrado, depois com o doutorado, que sem favor nenhum está revolucionando e vai revolucionar mais ainda a historiografia capixaba, naturalmente, com reflexo para a historiografia do nosso país. Então, eu fui da primeira turma, tenho orgulho de dizer isso, e eu escolhi, então, esse tema e comecei meu trabalho questionando, né? Porque houve a Revolução de 30, como perguntou a Otaviane, ao seu professor, o geógrafo, né? Esqueci o nome, Haroldo de Azevedo. Aí disse, não, não houve a Revolução de 30, mas depois disso, depois dela, tudo mudou. Então, eu vou tratar aqui, rapidamente, nessa meia horinha, um pouco menos, justamente sobre essas continuidades e certas rupturas que aconteceram no país e também, claro, no nosso estado, principalmente no nosso estado, nesse período tão fecundo, né? De mudanças e tal, né? A gente pode dizer que, em relação ao Brasil, a partir de 30, houve realmente uma modernização, sem dúvida, mas uma modernização bem controlada, bem controlada pelas classes hegemônicas, né? E também, como foi o período que marca o governo forte do Vargas, tanto o governo provisório e principalmente o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, então, a gente percebe também que o país vai sendo, além de modernizado, ele vai sendo unificado, unificado até fisicamente, com estradas e tal, com comunicações e tudo, e unificado também politicamente, porque, afinal, num regime autoritário, né? Como foi a ditadura varguista, isso tudo facilita. Falando, então, especificamente aqui sobre o nosso caso, meus amigos, nós temos, enfocando primeiramente a política, nós temos nitidamente três fases, né? Como, aliás, nos outros estados brasileiros, né? A primeira fase, que vai de 1930 a 1933, que é o governo provisório, é chamado governo provisório, nós temos ali o predomínio do tenentismo e das ideias dos tenentes que vão, lá dos anos 20, 22, vão efervescendo, vão inquietando e vão disseminando no país, né? E ocorrem também algumas reformas superficiais, né? O interventor João Pornaro Bley, que era, na época, capitão, ele vai ser colocado aqui por fidelidade a Vargas, né? E é interessante que as pessoas que conviveram na época, até, por exemplo, Maristério Novaes e outros autores, eles dão a entender claramente que o Bley foi aderir à revolução de última hora. Ele não era aquele cara, o conspirador, o tenentista, não, ele estava na dele e tudo, fazendo a sua carreira militar, e quando ele viu que os ventos sopravam a favor dos revolucionários, então ele vai aderir. Mas essa figura é uma figura importantíssima, porque nunca aconteceu na história republicana, isso veio de fora, e principalmente um elemento de extração militar e com uma habilidade política imensa, sem dúvida. Você vê um dos poucos líderes estaduais que ficaram um período imenso, 12 anos, quer dizer, hoje o Correcorso perderia há três mandatos de governador, né? O cara ficou 12 anos e pouquinho mandando à frente aquilo dos destinos do Capixaba, né? Ele era mineiro, foi depois criado no Paraná, mas ultimamente estava no Rio, né? Enfim, então, esse período, então, até 33, é o período chamado governo provisório, ele como interventor. Quando chegou nas eleições, aí nós temos a Constituição Federal de 34, se organizam partidos estaduais, como todos sabem também, né? O Partido Social Democrático PSD do Espírito Santo, como tem outros PSDs em outros estados, aqui o Partido da Lavoura e outros partidos menores. mas o principal aí foi o Partido PSD do Espírito Santo governista e o Partido da Lavoura oposicionista. Então, vai haver um embate muito grande e ele consegue, por um voto, em abril de 35, se eleger governador. Governador Blei, tem até avenida, governador Blei, estádio governador Blei, ele era governador indireto, foi eleito pela Assembleia. Assembleia tinham 25 deputados, ele ganhou com 13 votos. Bom, então nós temos um período de 35 até novembro, 10 de novembro de 37, um período de dois anos e tal que corresponde ao chamado interregno democrático, quando então são eleitos prefeitos, em 36, são prefeitos dos 32 ou 28, eu não me lembro bem, 28 ou 32 municípios que o Estado tinha na época, e dois desses prefeitos foram eleitos pela Ação Integralista Brasileira, o movimento integralista, que era um partido político com nome diferente e era legal nessa época. Só em 38 que ele foi colocado na ilegalidade já na ditadura do Estado Novo. E são os prefeitos justamente de Santa Tereza, o Érico Ruski, irmão do Augusto Ruski, bem mais velho, e o Otaviano Santos, pai do Arthur Carlos Guerra Santos, prefeito de São Mateus, mas ele estava, devido ao casamento, ele estava lá morando em Domingos Martins. E os outros prefeitos todos do PSD estadual. Interessante notar que o Rio Doce, meus amigos, divide o Estado em duas partes mais ou menos iguais, o território, do ponto de vista de área. nessa época, se vocês terem ideia, dos 32 municípios, somente três estavam ao norte do Rio Doce, no Espírito Santo, que era o município de Colatina, que englobava Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. Todos os outros 20, 29 municípios eram ao sul do Rio Doce, para vocês verem como é a configuração do corpo político do Espírito Santo nessa época. Bom, depois disso, então, a partir de novembro de 37, vai haver uma configuração nova, como eu falei, com a ditadura do Estado Novo, e o Blay, se articulando tudo, ele consegue novamente ser nomeado, aí agora já, não mais o governador Blay, mas como de novo interventor Blay. E vai se manter nessa posição até janeiro de 43, quando ele passa o governo para outro interventor, Jones do Santos Neves, sua criatura, ele o criador, Jones a criatura, e como tem desde o Gênesis, a criatura costuma se rebelar contra o criador, e no caso do Jones, que eu estou até uns seis ou mais anos arrastados para escrever a biografia do Jones Santos Neves e parei em 45, que não saio de 1945, comendo até do amigo João Galberto, eu quero ver se venço isso aí, enfim, o Jones com toda razão se rebela no Blay. Então, nós só tivemos aqui nesses 15 anos, meus amigos, os 15 anos é um período grande, dois dirigentes máximos do Estado, o Blay e o Jones. Bom, agora, evidentemente que 12 anos de Blay e três de Jones, ou seja, o Blay deixou uma força importante, muito importante, e a gente pode chamar o Blay como o coronel dos coronéis, isso acho que o Galberto tem mais condição de falar, porque esse coronelato, essa figura do coronel que predominou muito na política brasileira na Primeira República, se fala República Velha, está adotando a ótica de getulista, dos ser internetistas. Velha, todo mundo vai ser alguma república com passos anos, mas, enfim, a Primeira República é de 40 anos, quase 40 anos, enfim, a figura dos coronéis realmente predominou. Vai haver uma mudança? Vai, mas não tanto, eles vão se reorganizar de outra maneira e acima deles vai ter uma outra estrutura do poder, que seria o coronel geral seria o Vargas e aqui o coronel estadual o Blay e aí os coronéis municipais, locais, etc. Então, esse seria o coronel dos coronéis. Bom, e também dizer que nesse período, meus amigos, do Blay, é que muitas lideranças que vão se tornar importantes no período subsequente, logo depois do Estado Novo, quando acaba, em 45, elas vão surgir justamente no bojo, nessa incubadora desses 15 anos. A gente pode falar, para não falar muito, não estender, o Carlin Demegg, por exemplo, que foi secretário de Agricultura e de Assobras Públicas e com carga importantíssima na época do Blay, jovem ainda, o próprio Jones Santos Neves, que não ocupou nenhuma secretaria, mas ocupou diretoria do Banco de Quédia Agrícola e era um amicíssimo do Blay e as respectivas esposas também, ele foi uma linha, uma linha auxiliar do Blay, em relação ao comércio, que ele era comerciante, o Jones, o pessoal esquece disso, ele era comerciante, então, tinha farmácia, representação e tudo, mas, então, ele, e mesmo lideranças que depois vão, o próprio Chiquinho, o Francisco de Aguiar, também começa aí, e depois outras lideranças que vão compor, a partir de 45, da redemocratização, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido de Representação Popular, que substituiu os integralistas, etc., né? Então, vamos falar rapidamente um pouco do que seria, do que foi a economia capixaba nesse período, e a nossa economia, ela teve características únicas, em primeiro lugar, a questão, vamos dizer assim, da continuidade, porque, nesse período, continuou o predomínio do capital comercial, né? O capital comercial predominava, e ele não tinha muita condição de acumulação, porque, afinal, depois, a maioria desse capital era acumulado fora do Espírito Santo, no Rio, mas aqui tinha também, tinha toda uma rede, toda uma transmissão, desde o pequeno produtor rural do café, depois o vendeiro, até chegar nas casas comissárias, grandes portadores e tal, né? E também, hegemonizando a nossa política, e o Blei, logo sobre disso, por isso que ele foi escolhido lá em 30, ainda como interventor, e depois, manteve-se no poder esse período todo, quem hegemonizava a política era a Associação Comercial de Vitória, uma entidade muito esquecida, e que, inclusive, vale a pena, ainda tem alguns arquivos lá, perto do Parque Moscou, da sede dela, e tudo, ainda tem uns arquivos, livros de artes, etc., poucos arquivos, mas ainda tem, e quem merecia o estudo, se não me engano, foi criado em 1909, pelo João Monteiro, o presidente dela, José Prado, que foi uma figura muito importante, cearense, patriarca na família até, os Prado, aqui em Vitória, mas a Associação Comercial, quer dizer, os interesses dos comerciantes, dos fazendeiros, que chamavam lavradores, dos exportadores, dos atacadistas, todos ali se uniam, até pequenos comerciantes também, e realmente hegemonizavam o poder. E outra coisa também interessante, que a gente vê, o mais do mesmo, houve uma expansão das áreas plantadas por cafezais, acentua-se a presença de pequenas propriedades, aliás, é uma característica capixaba, isso, que é pouco também explorada na nossa historiografia, né? A gente, eu até vi uma live outro dia, quer dizer, o pequeno, a propriedade, vinda dos imigrantes, das colônias, das colônias imperiais, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, também um pouco no Paraná, são pequenas propriedades, mas produzindo, não, o Paraná seria uma exceção, mas o Paraná também tem fazenda, mas o caso mais típico de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são pequenas propriedades produzindo para o mercado interno, né? Enfim, aqui são pequenas propriedades produzindo café para o mercado externo e também interno, enfim, há uma mudança aí, uma característica, é muito capixaba nessa questão. Então, é o mais do mesmo, vai se, porque quem comandava era o capital comercial, então nós temos que avançar nas terras, derrubar as matas, primeiro extraindo a madeira de lei, madeira que tinha um valor muito grande, que também, nesse período, foi, continuou sendo importante para o ciclo econômico e depois tocar fogo e plantar café. Uma característica também interessante é que a gente nota que a depressão que ocorreu no mundo todo a partir de 1929 e, é claro, no Brasil bastante e afetou toda a população, tudo, no Espírito Santo, muito também, mas ela, em parte, foi amenizada porque o café bourbon que era produzido aqui era um café de péssima qualidade, tipo 7, tipo 8, café muito ruim. Então, esse café não dava nem para exportar direito, ou misturava um pouco com o café melhor, mas, a partir de certo momento, esse café encontrava mercado, quer dizer, o café bom de Minas, de São Paulo, e mesmo depois a entrada das safras paranaenses, esse era exportado e o café ruim era consumido. O pessoal mais antigo sabe que agora, de uns tempos para cá, a gente toma um café melhor, mas sempre o café tomado pelo brasileiro, aqui, no caso, até do Espírito Santo, era um café, não era nada de café gourmet, ao contrário, era um café muito ruim. Então, esse café sempre encontrou mercado interno, que era mais barato também, muito mais barato. E depois, com aquela política jetulista de queimar café ou jogar no mar, como aconteceu aqui também, ou em Santos e tudo, ou queimar São Paulo e tudo. Muitas regiões, em Minas e São Paulo, principalmente, compravam o café capixaba para queimar, você tem que queimar sem sacas. Então, você vai queimar sem sacas, aí ele queimava naturalmente as sacas compradas aqui no Espírito Santo e guardava o seu café bom para um período certo, ele cumpria a cota de queima do café ou de destruição, enfim, no mar, e depois exportava o seu café melhor. E também, uma coisa que aconteceu no Espírito Santo nos anos 30, meu amigo, é que foi instituído durante alguns anos uma taxa de shillings, tipo um imposto que cada saca de café exportado tinha um tanto shillings, e aquilo foi sendo acumulado muitos anos, shillings ouro, e aí, depois o governo federal liberou essa quantia, então nós recebemos uma bolada, um montante muito grande, e o Bley, com isso, já mais uns anos 30 e tal, ele conseguiu liquidar dívidas dos bancos que se arrastavam desde o início do século XX, então nós temos que mencionar rapidamente também, eu já estou avançado no tempo, que eu já falei disso, mas tem que também enfatizar, alguns autores já abordaram isso, lá atrás, a Léa Brígida, o Renato Pacheco e o Van Borgo, o ciclo madeireiro, mas eu acho que merece muito mais pesquisas, a importância desse ciclo madeireiro que se intensifica, você tem ideia, nos anos 20, nós tivemos uma companhia territorial em Colatina, com a sede lá, com o Serraria, tudo exportando e tal, essas madeiras de leite, alguma coisa, e depois, já mais no final do período, nós tivemos o início do ciclo do minério, então, a companhia Vale do Rio Doce, no início, e até hoje, mas mais nos primeiros anos, ela teve um impacto imenso, até aqui em Vitória, ela muda, isso também não está refletido na nossa teografia, tem trabalhos importantes, falando sobre a sua companhia, mas faltam umas reflexões para ver a massa salarial, por exemplo, aqui na Praia do Canto, eu me lembro, os vizinhos, quase todos, tinham ligação direta ou indireta com a Vale, um era o médico, o doutor Márcio Gonçalves, médico da Vale, doutor Ronaldo Oliva, engenheiro da Vale, doutor Fulano de Tal Aquino, da Vale, entendeu? Até para o ataque que tinha empresa de ônibus, também alugava os ônibus, além das linhas urbanas e vitórias, para a pilotização da Vale, aí já era um período posterior, mas enfim, e o Blay, nessa parte de agricultura, ele consegue também avançar alguma coisa, por exemplo, ele vê que as estradas de ferro Leopoldina e a Vitória Minas não se comunicavam, então ele dizia, não, vamos fazer a comunicação para melhorar esse tráfego ferroviário. E para terminar essa parte econômica, para rapidamente nós falarmos um pouco da sociedade e terminar a fala, a gente nota que a Segunda Guerra também representou um período dificílimo, faltava sal, faltava isso, faltava trigo, vamos fazer pão com mandioca, não sei o quê, tinha muitos problemas, principalmente a população pobre, sem dúvida, mas aí já nós estamos no período da guerra que vai se dar de vencida pelos aliados, o Jones assume o poder justamente no período em que há a grande batalha de Stalingrado quando a grande derrota do exército alemão nazista que é uma inflexão da Segunda Guerra, então vão diminuindo os ataques os navios aliados aqui e tudo, mas enfim, o mais interessante é que aí o Brasil já está francamente aliado com os Estados Unidos e com os outros aliados, os dois países aliados, a Inglaterra e tudo, e aí muitas compras em grande quantidade, isso eu consegui detectar, nesse trabalho sobre o Jones, que o governo americano fez pagando um bom preço pelo café capixaba ou então o café mineiro, que era exportado por Vitória, acumulando aqui, enchendo aqueles armazéns do porto e outros mais, e aí pagando muito bem o imposto de exportação, com isso o governo estadual em 43, 44, 45, estava com muito dinheiro e pôde fazer muitas realizações. O BLEI também, já em 38, ele cria o Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, que é o Rural Bank, que hoje em dia é o tal origem ao Banestes, e interessante, você vê, pelo menos, o capital comercial, que apesar do nome de crédito agrícola, ele transacionava muito mais com os comerciantes de café ou não do que o crédito agropecuário. Bom, vamos analisar sobre a sociedade. Nesses 15 anos, nós constatamos, isso foi feito por economistas que trabalharam no Instituto, na Fundação Jones e tudo, pela primeira vez na história capixaba, nós temos uma grande migração rural-rural, quer dizer, em vez de vir pessoas de Minas, interna, rural e rural interna no Estado do Espírito Santo, em vez de vir gente de Minas, do Estado do Rio, como veio na época do Império, ou dos imigrantes italianos, alemães, estrangeiros e tal, ou enfim, dos escravizados da África, pela primeira vez nós temos um fenômeno da migração rural-rural dentro do Estado do Caio de Chaves. Então, são descendentes imigrantes e seus descendentes que saem de Alfredo Chaves, de Interno de Anchieta, que é mais ou menos a região, que saem de Rio Novo e de Santa Tereza e vão para o norte do Estado, vão para o norte, vão para Colatina, vão para, hoje, São Grávidas da Palha, diversos municípios e tudo, isso aí é um fenômeno que acontece, é como a gente falando, na época tinha a marcha para o oeste do Vargas, a marcha para o oeste que depois vai resultar em Brasília, então nós tivemos aqui essa marcha para o norte, a expansão norte ao noroeste, nesses municípios, como eu falei, o norte do Rio Doce só tinha um três, depois o Blay, em 1935, cria um quarto município que também é parte dele ao sul do Rio Doce e parte ao norte, que é baixo do Andu. E em 1943, o Jones cria, Linhares já estava com uma certa autonomia de novo por causa da cultura do Cacau, que prosperou, então aí nós temos Linhares, Colatina, Baixo Bandu, São Mateus e Conceição da Barra. Em primeiro lugar, a geografia é muito importante. Nós assistimos também, meus amigos, na sociedade capixaba, um aumento populacional, vem gente de fora aqui cultivar terras, nós tínhamos terras em abundância na época, muitas terras, e claro que esse aumento populacional vai se dar não com explosão nas cidades, mas no campo, na região rural. E também a expansão de religiões, sobretudo a católica, que predomina muito, a gente tem uma sensação, quer dizer, o poder da religião católica sobre o Estado, como poder público, é muito grande, para você ter ideia, data dessa época, por exemplo, diversas confissões religiosas implantando colégios aqui, para a elite e sempre também para o pessoal mais pobre, por exemplo, o Sacré-Quédia de Marie, o Salesiano e tal. E o Estado também promove uma organização dos funcionários, como tem o... Eu estava comentando até com o Roberto outro dia, tem o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público Federal, criaram-se em diversos estádios os DSP, Departamento de Serviço Público. E aqui no Espírito Santo foi uma coisa importante, pela primeira vez nós temos concursos públicos, modernização, planos de carreira, valorização do funcionário, com esse dinheiro, com esse dinheiro e tudo, o Jones valorizou muito isso. E, para terminar, eu vou falar um pouco do reformismo autoritário. Esse reformismo autoritário, a gente deve considerar que nesse período de 15 anos, que é um governo muito autoritário, aí a gente pode ter a referência do Boris Fausto, que ele tem uma pequena plaquete, um livro muito interessante, que ele distingue perfeitamente, eu não vou falar aqui, que seria gastar muito tempo, mas ele distingue o que seria um regime totalitário, como o nazista ou fascista, e o regime autoritário, que é o getulista. E tem as diversas características. Mas nós é que fomos mais autoritários. E, mais de qualquer sorte, que é a ditadura também, pelo Estado Novo, o que, em certo sentido, permitiu, facilitou com as reformas, as mudanças, mas sempre sob estrito, sempre sob estrito controle do poder governamental. Eu vou aqui citar, por exemplo, na área da saúde, ligado, você vê que a área da saúde, verbas e tudo, uma coisa que, outro dia, eu estava vendo até mesmo um 20 e poucos minutos, um depoimento do historiador, colega e arquivista lá, o Tiago de Matos Alves, do Arquivo Público, falando sobre a colônia de Itaienga. Então, a colônia de Itaienga, o Aleprosa, recebeu verbas, então, tem a documentação, chega aqui o ministro, se não me engano, em 1937, para inaugurar, o ministro Gustavo Capanema e tal. Então, nós temos aqui, nos arredores de Vitória, o governo fez exatamente uma rede de assistência. Então, Itaienga estava lá, em Cariacica. Asilo dos Velhos, a Ilha do Monte Belo, ora, com apoio do governo, mas também, principalmente, das famílias, da elite. A Ilha do Monte Belo, nessa época, era subúrbio de Vitória mesmo, sem dúvida. O sanatório de tuberculosos, que depois, lá em Maruípe, que depois deu origem, antes era um patronato de menores, o sanatório de Etúlio Vargas, para tuberculosos, que era mais de isolamento, Maruípe também era uma região fora da cidade, que a cidade era só ali, o que hoje seria um centro. A Praia Cumprida também era um balneário, a Praia Cumprida era uma coisa distante de Vitória, do centro da cidade. Então, a Praia Cumprida recebeu o hospital infantil. E, no bairro da Bomba, Bomba, porque tem esse nome, que tinha uma bomba de combustível ali, perto da ponte da passagem, bairro da Bomba, já no final do período, em 43, 44, inaugurado o orfanato Santa Luísa, em homenagem à irmã Luísa Pirné, falecida uns anos antes, que era vicentina, liderou as feiras vicentinas, tanto no Carmo, quanto na Santa Casa e Vitória. E, claro, aí sim, isso daí podia ser, porque, afinal, Vitória ainda era muito, nesses anos 40, 30, 40, muito, a ilha de funcionários públicos. Então, nós temos ali, o Bley, tem lá o busto dele, até na entrada até hoje, do hospital dos servidores do Estado, ali na Cidade Alta. E, é claro, foram criadas uma rede de postos de saúde em alguns centros, Centro de Saúde Vitória, lançado de Cachoeiro, postos de saúde em diversos municípios do interior. Na área da educação, nós temos uma expansão do ensino básico, para atender essas populações do interior, também em locais do interior, como Colatina, Cachoeiro, Anchieta, a criação do Estado ou de outras iniciativas, de ginásios. E, aqui, com verba federal, a escola técnica federal, inaugurada em 41, ou 42, se não me engano, e o Estado, então, cria lá em Barracão de Petrópolis, que era, então, o município de Santa Tereza, hoje, se não me engano, é São Roque do Canaã, a escola agrícola de Barracão de Petrópolis. Então, isso é um pequeno exemplo. E, na infraestrutura, o reformismo autoritário também fez diversos empreendimentos, como a construção, o cais do porto, que terminou em início de 41, a abertura de rodovias no interior do Estado, muitas rodovias foram abertas, no norte do Estado, então, já começou a expansão, Águia Branca, Barra de São Francisco, Pancas, então, começou essa abertura pelos madeireiros, mas eram trilhas, e depois as máquinas e tudo vão abrindo essas estradas e fazendo o plano rodoviário federal, estadual, desculpe, principalmente na interventoria do Jones. E, ainda no BLEI, nós temos o início da construção do cais de minério, o terminal, que foi uma coisa muito importante, esse minério de alto teor era um material estratégico para a guerra, como outros também, PECACONHA, é um anticoagulante, enfim, diversas coisas, até a mica, que vinha de governador Valadares, e tudo, exportado por aqui. E depois, é claro, o caso mineiro ficou pronto mesmo, só no final da guerra, um pouco depois, mas, de qualquer maneira, já representou mudança para a vitória e para o Espírito Santo, como também a retificação, aí caberam os túneis, aquela estrada de ferro de 1913, Vitória Minas, Pequenininha, Maria Fumaça e tal, agora não, teve adultos, túneis e tal, e rasgando tudo isso para a descida do minério das minas de Itabira, em altos volumes, até mesmo para a reconstrução da Europa depois da guerra. Enfim, meus amigos, a gente pode concluir que esse período histórico, que vai de 30 a 45, chamado Era Vagas, ele está tão distante da gente, mas, ao mesmo tempo, tão próximo, tão próximo, se vocês forem pensar, é a época que viveram os nossos pais ou nossos avós, quer dizer, está ali, anteontem, então, ele, resumo, ele preparou para o bem ou para o mal o mundo em que vivemos agora. Obrigado. Obrigado, professor, no tempo certinho, muito bom, muito, muito a sua fala, muito bom, e, realmente, assim, prende muito a nossa atenção, quando a gente ouve na rádio, na CBN, e quando a gente, a gente presta atenção da mesma forma, muito a sua fala, ele, eu já fiz o que produzir desde outubro do ano passado, se ainda tiver programa, como eu fiz lá quase quatro anos, então, eles talvez estejam repetindo que era um gravato. eu estou lembrando da época que eu ia trabalhar e eu botava na rádio depois da pandemia ainda, né? A história também, não tem que divulgar, a história não é só feita para a gente, nós temos que... Com certeza. A população tem que conhecer a sua história, né? Muito bom, prazer imenso ouvi-lo, viu? Muito obrigado, viu? Prazer. agradecer aqui a presença da Ayumi, minha aluna, do Pedro, do Edmilton, da Ivana, do professor Igor, da professora Sônia Barreto, da Cleusa, do Gerson França, da Júlia, do Lucas, da Luciana Chagas. Um abraço pra vocês e convidar vocês a fazerem perguntas, porque se vocês não fizerem perguntas, eu vou fazer. Só pro professor aqui, a Mel, tem três. Então, dá pra vocês as perguntas de vocês, senão eu vou fazer. No professor João Galberto eu vou ter mais três. Tá? Então, já tô avisando logo, deixem as perguntas de vocês aí, porque senão quem vai a forra aqui hoje sou eu. Tá bom? E sem delongas, eu passo a palavra ao professor João Galberto. Professor? Boa noite. antes de tudo, eu queria agradecer muito esse convite que me foi feito, ao professor Sebastião Franco, a quem eu admiro há muito tempo, a condução objetiva dos trabalhos feitos por três jovens pesquisadores, o Leandro, e quem eu sou leitor e com quem eu aprendi muito, eu tenho um trabalho sobre o Sul do Expedição, sobre ferrovias, que é extraordinário. Obrigado. A Cíntia também, a Cíntia é uma antiga, a velha amiga, falar velho é feio, mas assim, é pessoa que eu conheço há muito tempo, tem um trabalho extraordinário também, que eu admiro muito. Então, toda essa equipe que está conduzindo esses seminários, se eu sei, através da internet, tem feito um trabalho extraordinário, acho que a universidade aproveitou bem esse período agora, e aproveitou bem essa tecnologia e produziu muita coisa interessante. Eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com as minhas coisas. Bom, como eu sabia que eu ia falar depois do Fernando, eu sabia que ele ia dar esse show que ele deu, as informações todas, eu conheço o livro dele, eu li o livro dele, de São Fernando Ana Vargas, já participei de outros fóruns em que ele falou sobre isso, eu tinha certeza que o Fernando ia fazer isso que ele fez, essa quantidade de informações. Então, eu vou pegar com outro olhar, um olhar até um pouco mais simplista, um pouco no argumento de que os interventores, a Ana Vargas, fizeram uma passagem do Espírito Santo, dos coronéis, com o Espírito Santo moderno, sobretudo o Jones, que foi governador depois, mais um período, deu continuidade, começa na interventoria, mas vamos lá, usando a minha terminologia, o que era o Espírito Santo, o que era o seu imaginário político no tempo dos coronéis. Eu li a tese de doutoramento feita aí na área de história do Gilton, Gilton Ferreira, que é um trabalho muito interessante sobre a reconstrução de Vitória. O Gilton ali nos premia com alguns exemplos muito interessantes. Toda a cidade de Vitória foi reconstruída para os ricos. Ela foi... Ele lembra dos códigos de postura, por exemplo, as pessoas que estavam embriagadas, que estavam mal vestidas, as crianças que também estavam mal vestidas não podiam ingressar no Parque Moscoso. O Parque Moscoso não foi feito pensando por lazer das massas. O Parque Moscoso era uma coisa lá, lá francesa, lá inglesa, para as elites passearem bonitinho ali dentro. Toda a reconstrução de Vitória, o Florentino Avidos chama os pobres, o que era comum na época, das classes perigosas. Então, você imagina que para os coronéis o povo eram as classes perigosas. Toda a estratégia de sobrevivência política dos coronéis é organizada a partir da tese da incapacidade política das massas. E toda a Primeira República foi construída em cima dessa tese da incapacidade política das massas. O positivismo ajudou muito essa teoria que concede, digamos assim, as elites, as vanguardas, a ditadura dessas vanguardas para levar o povo a um outro lugar, a um lugar melhor. Uma frase que expressa isso que estou dizendo é aquela frase que o caso social é um problema de polícia. Então, era isso, a República. no imaginário dos coronéis não havia lugar. Você imagina que se constrói uma república no Brasil no final do século XIX, um século depois da Revolução Francesa, mais de um século depois da dependência americana, se constrói uma democracia no Brasil em que o voto é dado a descoberto um país rural de uma massa dependente, de massa de agregados nas fazendas e o voto é aberto. O que significa, eu me lembro do meu avô contando, primeiro, ele era do interior do Rio de Janeiro, num lugar chamado Glicério, no distrito de Macaé, o primeiro voto que ele deu foi nos anos 30, justamente em 30, no voto descoberto. Eles chamaram, alguém o chamou, ele se apresentou lá na mesa e lá tinha, o cara perguntou se o avatar em quem? Tinha dois soldados de polícia do lado, é óbvio que ele já sabia quem é que dizia que ia votar e o que que recomendava para a vida dele dizia em quem iria votar. O doutor Kalindenberg, num livro que inclusive o Fernando trabalhou nele no Pós-Fácil, eu acho, é um livro que o Amil de Almeida escreve sobre o doutor Carlos, tem um depoimento dele, aliás, o livro é muito assentado num grande depoimento que o doutor Carlos deu para uma de suas filhas e o doutor Carlos fala que ele fazia uma coisa chamada do eu constituo, esse eu constituo era a constituição, era uma procuração que se dava, o camarada ia trabalhar na fazenda, dava uma procuração, tinha voto por procuração. Então, a estratégia republicana, a estratégia eleitoral, a estratégia política da República velha era da incapacidade das massas, toda eleição era no Brasil basicamente uma farsa, e além desse voto ser construído dessa forma, ainda tinha um elemento adicional, era que as assembleias legislativas, nos casos dos estados, era que diziam quem é que tinha sido efetivamente eleito ou não, tinha uma etapa de reconhecimento. Bom, esse imaginário político dos coronéis, ele sofre uma ruptura com a ascensão do Vargas. É óbvio que o Fernando chama do reformismo autoritário, é uma verdade. Agora, o Espírito Santo que o Vargas entrega, que o Jones entrega, que o Lindenberg é governador, e que o Jones é governador, é um Espírito Santo que rompeu em grande parte com esse suporte oligárquico das oligarquias, oligarquias da República Velha Capixágua. O que a família Monteiro fez, o Jerônimo, o Bernardino, o Dom Fernando, o seu cunhado Florentino, toda essa construção fechada, toda essa República que nasceu em Monte Líbano, tudo isso entra num processo de ruptura. é óbvio que não chamar o golpe de trilha de revolução exagero, exagero típico dos brasileiros, nós somos um povo exagerado mesmo, e a gente dá esses nomes pomposos a eventos que não têm essa mesma forma. Mas o fato é que este imaginário do coronel, esse imaginário da incapacidade política das massas, esse imaginário de chamar a polpa de classes perigosas, isso está, segundo o Gilton, isso está escrito lá no corte de posturas da cidade de Vitória, no corte de posturas de 27, eu acho. Ele fala em três cortes, eu acho que esse é o último deles. Mas, enfim, todo esse universo, ele entra num período de mudanças muito profundas. De 30 a 45, o que vai acontecer? a política passa a se assentar em outras bases. É claro que a Marisaura, quando fala do bandonismo local na política brasileira se reportando aos coronéis, ela fala que havia os bandões locais que escolhiam um mandão regional e os mandões regionais, então, escolhiam um mandão nacional. Esta lógica da escolha a partir da base municipal a chegar no mandão nacional, ela desconstrói, ela decide existir com vagas. Então, o que me parece é que, vencida, o Fernando contou aqui esses diferentes períodos, de 30 a 34 do governo provisório, depois um período democrático, depois do Estado Novo, nesses períodos há diferenças importantes. e o Estado também, ele cresce. Mas o fato concreto é que as ações do Estado, elas param de focar apenas nos rios, como acontecia até a República dos Coronéis, e ela, então, se desloca, se locomove para incorporar as massas na política, tanto que o fim disso é lá o trabalhismo, que vai dar no populismo, que vai dar, então, efetivamente, a coção de partidos nacionais. Mas, indo aos poucos, como é que isto vai se dando? Depois que está consolidado o golpe, depois que estão consolidadas as novas elites regionais, eu acho que esse foco vai se deslocando, então, o Fernando deu aqui um exemplo, vamos nele, aqui, educação. A quantidade de escolas que vai sendo construídas é muito grande. O Fernando chamou a atenção de duas instituições de curso de ensino superior criadas na época dos interventores no Espírito Santo, que é a faculdade de direito, a faculdade de farmácia. Ele fala também da construção da escola técnica, que é no final do período. Ele fala da construção de uma escola técnica agrícola em Barracão de Petrópicos, existe lá até hoje, é um IFES hoje, atualmente lá. Então, a construção, o olhar sobre a educação é muito mais denso, é muito mais profundo. de outro lado, de outro lado, também, ele chamou a atenção aqui, tem um, acho que o Fernando não falou, não, que é o hospital dos funcionários públicos, no centro de Vitória, o hospital infantil. Então, assim, a construção na era Vargas tinha essa coisa das, como tinha os asilos, não, os lugares onde as pessoas ficavam isoladas no mundo, os leprosos, os tuberculosos, os tipos de louco, né, então, você tem a construção aí de leprosário, de, eu acho que o, 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 a data botelha é posterior, é de 54, mas você tem, então, a construção de um conjunto de espaços destinados na visão da época a recuperação dos doentes, né, então, você constrói um aparelho de saúde pública inexistente, inimaginado, inexistente no Brasil até aquela época, o que Vitória tinha era Santa Casa construída pelo, reconstruída, né, pelo, pelo Jerônimo lá no início do século, então, seja em educação, seja em saúde, nós temos aí, evidentemente, preocupações de outra ordem. De outro lado, também, no ponto de vista econômico, o Fernando falou em estradas, se nós não fôssemos muito, precisávamos ir muito longe, é só a conclusão do Porto de Vitória, o caso de minério no Porto de Vitória, né, e se nós pensarmos no segundo momento, que é Jones, é muito mais denso ainda, porque o Jones, dia 28 de outubro de 43, logo depois de ter assumido, ele faz uma vida de reforma administrativa, ele cria o primeiro organograma, eu estudei isso lá na minha dissertação de mestrado, lá nos anos 80, o Jones faz essa primeira reforma que o Estado tinha, o que havia até Jones era aquela coisa lá do tempo dos coronéis, era uma coisa muito fulanizada, para usar uma expressão, o secretário particular do governador, o homem da instituição pública, era muito simples, o Jones deu, ele criou o DSP, o Vargas criou o DASP, o Departamento de Serviços Públicos, o DASP, é preciso que se reconheça, era um lugar onde o Vargas abrigou a intelectualidade do governo dele, há um grande sociólogo baiano chamado Alberto Guerreiro Ramos, que é dessa turma do DASP, o Guerreiro Ramos, ele foi estudar nos Estados Unidos nos anos 30 e 40, na época do Vargas, ele acabou um nacionalista, o PTB, acabou deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi cassado pelos militares, mas ele tem um algo muito interessante, chamado Administração em Contexto Brasileiro, em que ele conta bem esse caso das inovações importantes trazidas pelo DASP, a criação do que na teoria do departamento, departamentos gerais, departamentos que centralizavam as coisas, enfim, que é tirado da teoria americana, então, assim, o DASP, ele tem um papel muito importante na construção de uma burocracia weberiana, na construção de um Estado moderno, e tinha o DASP nacional, e aqui no Estado nós tínhamos nos Estados, os departamentos de serviço público do ESP, que sobreviveu até uma reforma que Cristiano de Alopes faz em 67. Então, assim, ele organiza o Estado do ponto de vista de um Estado de prestação de serviços a camadas mais amplas, faz concurso para a educação, enfim, então, seja na educação, seja na economia, seja na saúde, seja na gestão pública, esta era que era Vargas, é uma época de transição, é uma época que feita sob a lógica perversa de uma ditadura política, feita sob a lógica perversa da construção mitológica do Vargas como o salvador da pátria, mas é um momento importante, ele rompe com essa lógica das oligarquias, quando o Jones cria, o Jones não, o Blay ainda, ele cria o departamento das municipalidades, que é um departamento para tomar conta, aspas, das prefeituras, daquilo que os prefeitos fazem, enfim, então, eu acho que o espírito santo moderno, ele nasce na era Vargas, eu acho que o espírito santo moderno, feito de forma autoritária, excludente da maioria da população, mas é um voltar-se para isso, o estado de governador Blay foi construído pelo Blay, junto com o Rio Branco, o clube também participou disso, mas o estado de governador Blay, quando foi construído, era o terceiro maior do Brasil, tendo uma conversa com o Fernando, a gente lembrou isso, São Januário era o maior, acho que o Morumbi era o segundo, e o terceiro era o Blay, o estado governador Blay, e o estado não servia apenas para partidas de futebol, ele tinha, ele servia também para essas grandes manifestações públicas e cívicas, o estado tinha uma função cívica, além de abrigar ali alguns ensinamentos, alguns ensinamentos, o estádio também tinha essas manifestações que o Vargas tão gostava, tanto gostava, na origem do trabalhismo na origem dessa manipulação sindical que ele fez em larga escala. Bom, enfim, então eu tenho a impressão que nós, no Espírito Santo, embora o Fernando tenha dito, ele está corretíssimo, ele é um especialista nesse assunto, embora ele tenha dito que há um período muito estudado da história brasileira, como de fato é, há um material biográfico grande sobre isso, mas o fato é que essa desconstrução do coronelismo capixaba, que essa desconstrução do imaginário do coronel, essa construção de um estado que se preocupa com as massas, é uma construção da era Vargas e dos dois águias interventores que o Espírito Santo teve. Do ponto de vista político, a sustentação do Gley foi construída de uma forma muito sagaz, o Fernando lembra do livro dele que não é comum, não foi comum no Brasil um governador tão longevo como foi o caso do Gley, ele só sai quando o governo está mudando e entra um outro governador, um outro interventor, que é o Jones, e o Jones também traz essa marca aí da modernidade, o Jones criou o primeiro nesse período da intervenção, aquilo que é tido, já li o senhor no Brasil, posso afirmar que é verdadeiro, mas se fala isso, o primeiro planejamento governamental a nível de um estado foi o Jones que fez em 43, que era o plano de obras e equipamentos, se chamavam assim, que é esse plano que previa aí essa construção de escolas, de hospitais, enfim, dessas estradas, então tudo isso estava lá organizado, o Jones era um leitor muito muito dedicado da literatura internacional sobre planejamento, ele gostava muito dessa ideia, foi um governador que realmente pensou a industrialização lá na frente, quando ele se reelegeu em 51, quando se elegeu em 51, ele aí então começa a criar as bases do nosso estado industrial, aquela frase dele famosa que os galhos, os cafezais são frágeis demais para suportar a economia espírito de santência, ele então começa os primeiros elementos que é a questão da energia elétrica, as estradas, a gente se chegar a ter um parque industrial, o jonismo que nasce lá na intervenção, ele vem até na eleição que o Jones pede em 62, o pilar jonista já está colocado, o Jones perde a eleição, mas o plano que ele faz para o governo do estado é apropriado para o Cristiano em 67, o Cristiano era um jonista ele mesmo, o secretário particular do Jones quando ele foi governador, era apaixonado pela obra do Jones, era PSD como Jones e a virada da industrialização do Espírito Santo de 67 a 71 quando se constrói o Bândias, se constrói o sistema financeiro, enfim, as bases da nossa industrialização é do projeto jonista, o projeto jonista que incluiu a América Boaz, que engoliu, enfim, toda uma, englobou toda uma gama de formuladores do nosso estado, isso nasce lá, nas intervenções, nas interventorias, né, o que, este pensamento, até o Carlos Lindenberg que veio das oligarquias lá de, de Monte Líbano, o Lindenberg faz um governo muito tradicional em 47, mas o segundo governo dele em 58, 58, 62, já ele começa a trabalhar a ideia da industrialização do distrito industrial e tudo isso. Bom, então, para finalizar, na minha linha argumentativa aqui, é que a gente tem que dar um pouco mais de importância ao papel político dos interventores. De fato, eles construíram esta ponte, acho que a ponte entre o velho coronelismo organizado da incapacidade política das massas e um estado com capacidade de prestar serviços é feito no reformismo autoritário, como chama o Fernando, é feito na Era Vargas e o Espírito Santo. Neste particular, teve dois gestores autoritários, evidentemente, ligados à ditadura, evidentemente, mas dois gestores de grande qualidade naqueles que fizeram no contexto em que eles operavam. É isso, Leandro. Obrigado, professor João Galberto, pela fala. Também uma fala muito interessante e complementa a fala do professor Fernando Akiamé, rica de leitura, e bastante reflexiva, porque ela vai à Primeira República, e eu sou uma pessoa que suspeita quando se fala de Primeira República, pela paixão que tenho pelo período, e acho que é impossível falar de Era Vargas sem voltarmos à Primeira República. Bom, mas eu ia fazer as minhas perguntas, mas o pessoal que está assistindo se manifestou e existe uma riqueza de perguntas. Cumprimentar aqui a professora Beatriz Nader, que está prestigiando aí com a sua audiência também. Bem-vinda, professora. E vamos, então, às perguntas, né? Já de priorizar aqui os nossos espectadores em detrimento da minha pergunta. Eu vou começar com o professor Igor Vitorino, que pergunta à professora Akiamé, depois ao Lucas Barreto, que pergunta ao professor João Galberto. E aí eu vou pedir a vocês para sintetizar, porque tem outras perguntas, e se der sorte, eu também quero fazer uma. Tá bom? Vamos lá. O Fernando Akiamé, o Igor pergunta, deixa eu ver se tem essa é a primeira que ele faz, eu acho que é a primeira, parece que eu tinha visto uma, não, é a primeira que ele faz mesmo. Ele pergunta se você encontrou o documento que pesquisou algo sobre os indígenas e quilombolas nesse período da Era Vardas. Ele pergunta isso, o Akiamé, se você encontrou alguma coisa sobre isso daí. Professor Igor, não, eu não encontrei, porque também não era o meu objeto principal de pesquisa, mas realmente a gente pode ter esbarrado com isso. O que eu senti nesse período é que tanto os indígenas, que os remanescentes estavam aldeados, tinha um grande aldeamento aí de empancas, que depois vai acabar. Aliás, eu acho que até acaba nesse período, justamente, né? Os remanescentes vão ser internados em Minas, né? E os quilombolas, desculpe, é uma expressão péssima, mas é que talvez fosse o adotado na época, porque os quilombolas, quer dizer, remanescentes de escravos dos quilombos, por exemplo, Arribiri tinha um quilombo, mas lá atrás, eles não eram muito considerados porque as elites achavam que o negro conhecia o seu lugar, ou seja, o negro estava ali, inferiorizado, no seu lugar social e não incomodava, a ponto de pessoas dizerem, hoje, quer dizer, mais recentemente, pessoas que na época, nos anos 30, eram jovens, diziam assim, não, em Vitória não existiam favelas, não existia miséria e tal, talvez tivesse razão em termos de escala, que depois, com a industrialização, a coisa explodiu, São Pedro, etc., os bairros e tudo, da grande Vitória, então, Santa Rita e Vila Verde e tal, mas, claro, que existia miséria e pobreza, mas isso era como que ignorado pelas elites e pela documentação mais oficial. Como o Alberto falou, quer dizer, na Primeira República, as populações, os trabalhadores, eram, operaram, era um caso de polícia, depois ele vai passar a ser o trabalhador, um caso de política, aí vai sendo incorporado, mas incorporado daquela maneira do corporativismo fascista, com os sindicatos, tudo muito controlado, ligado ao Ministério do Trabalho, que foi o primeiro a ser criado pelo Vagas, ainda em 30, e tudo controlado a ponto de ter manifestações, eu até coloquei, se não me engano, no meu trabalho aqui na minha dissertação, manifestações operárias a favor do governo, quer dizer, é um grande dirigismo, entendeu? Então, é isso. Ok, obrigado, aqui a minha. Professor João Roberto, Lucas Barreto, te pergunta como se comportaram as elites capixabas frente a essa cisão tradicional com a política dos coronéis impostas pela ascensão de Vargas. Na verdade, eu acho que as elites estavam muito divididas, a grande oligarquia que dominava o... O Vargas teve uma estratégia de sustentação, assim, de um lado, ele estava articulado com os setores das elites industriais, lá em São Paulo, onde havia os setores mais modernos, os setores da classe média, aqueles setores que já vinham surgindo desde a Primeira República, aqueles que votaram em Rui Barbosa, lá, e que lideram a votação expressiva na capital da República, Rio de Janeiro. Enfim, então, havia ali uma movimentação que o Vargas expressou, né? é o que vai dar no voto direto em 1932, no voto secreto, melhor dizendo, em 1932, é o que vai dar nesse tipo de movimentos. Mas, na prática, o Vargas fez alianças regionais com os coronéis. Então, aqui no Espírito Santo, tinha aquela briga histórica do Bernardino com o Jerônimo, né? O último que concluiu o seu mandato, o Florentino, era cunhado de Jerônimo e de Bernardino, né? E depois dele veio o Aristeu, escolhido pelo Bernardino, então, escolhido pelo Florentino, o Bernardino já tinha morrido. Então, na verdade, os Bernardistas expressavam muito mais a ordem que estava vigente do que os jeromistas. Então, a verdade o ingesso, os jeromistas, o Bernardino expressava a ordem presente, portanto, o Vargas fez uma aliança com as frações coronelistas que não estavam no poder. Então, sobre esse aspecto, sobre esse aspecto das alianças, o Vargas não rompeu com coisa nenhuma. Ele apenas abrigou as frações das elites que estavam fora do jogo de poder no momento em que ele chegou ao poder em 30. Então, a sua pergunta é como é que eles se comportaram, os que puderam aderiram. Na lógica do coronel, o ser da oposição era uma tragédia. Então, toda vez que você passava para a oposição, você perdia o acesso aos mecanismos de sustentação do poder, nomeações e tal. Então, não houve uma cisão que nós podemos considerar como importante. Houve uma adesão dos que puderam. pode falar um pouquinho complementando? Pode, pode, claro. Tem uma pergunta que vale para os dois ir complementando. Você já fala essa daí e eu vou fazer uma pergunta complementando o Lucas Barreto que você fala e já responde e os dois respondem. Qual a relação dessa elite tradicional com o interventor para o Naro Bley que era de outro estado? Aí se aproveita que a Mestre responde essa também e o João Goberto também responde essa depois. Obrigado, pode falar aqui também. É porque a famosa briga intra-origarca que aconteceu em 1920, que o monteirismo cindiu ali, então, os jeronimistas de um lado com o irmão e os bernardinistas de outro, acaba que o partido, que era um partido único, o Partido Deputado do Espírito Santo Tense, o Jerônimo vai sendo cada vez mais alijado do poder e o que predomina é a facção bernardinista. E é interessante, eu mencionei isso no meu trabalho, que o presidente de Estado, sim, o governador que foi posto para fora do poder, aliás, ele até correu mesmo, o... Alisteu. O secretário de governo dele era o doutor Nelson Monteiro, filho de Bernardino Monteiro. Depois teve um cartório famoso, a Vitória, o doutor Nelson Monteiro. Ele era secretário do governo, então, claro que ele também representava um pouco a velha política dos carcomidos, como chamavam. Mas, no entanto, com o passar do tempo, quando chegou em 1935, ele apoia o Bley, que ele foi eleito deputado, ele apoia o Bley, e aí, quando o Bley volta a ser interventor no final de 1937, quem que ele nomeia para secretário do governo? Nelson Monteiro. Passado só sete anos. Quer dizer, tudo muda para tudo continuar a mesma coisa. É a epígrafe, a famosa epígrafe, do príncipe Lama Cruz. Mas, então, respondendo aqui, quer dizer, as elites que estavam representadas na associação comercial, mas não só, mas principalmente lá, que mandavam, elas vão indicar o Bley. Tem o famoso telegrama que eu não consegui localizar, mas tem diversos indícios que o Bley, com a ajuda de outras pessoas, quer dizer, quem que vai, porque tem um triunvirato, a junta governamental, a junta governamental é composta por João Manuel de Carvalho, gironi ministra, e Afonso Corrêa Lírio, Bley e ministra. E o militar, né? Então, na briga entre os dois, o militar é que predominou. Mas ele logo sacou que quem mandava era a associação comercial. Então, a associação comercial, através do Oswald Guimarães, ele, então, conquista esse apoio da associação comercial e vai conquistar nos outros períodos também, vai continuar. conquistando. Então, as elites se acomodaram nessa nova configuração política, porque, e resumo, meu Zanil, existia, o Vargas construiu esse negócio. Ele pegou desde os coronéis locais lá de baixo, porque não podemos esquecer que, se ele, Vargas, era o representante maior, tinha os interventores estaduais e os interventores, os prefeitos eram interventores municipais. Então, tinha aquele, vamos dizer, líderes comunitários, o interventor em Colatila ou em Cachoeiro, por exemplo, que devia obediência a ele, o interventor estadual, que era um sistema que, inclusive, tinha mão dupla, tinha uma certa capilaridade, sem dúvida. Vinha a ordem de cima para chegar aos municípios, dos municípios, uma reclamação, passava pelo interventor estadual e chegava lá em cima. Muitas vezes, contra ou a favor, não era uma coisa também extremada. Então, as elites se acomodaram com essa nova comunidade política. Eu, só complementando ao que o Fernando já disse, eu tenho a impressão de que não houve problema nenhum em relação ao Blay. Acho que o pragmatismo político das elites se expressou aqui de forma clara. Então, não podemos esquecer que o Blay também foi muito habilidoso nessa construção. O Vargas tinha sido presidente do Rio Grande do Sul na Primeira República, tinha sido ministro da fazenda do Washington, não é isso? No final do governo. Ele derrubou depois. Foi ministro da fazenda. Então, o Vargas sabia tudo. O Vargas era do Rio Grande do Sul, daquela ordem positivista, derivado daquele republicanismo especial do Rio Grande do Sul, já de corte muito autoritário, ele próprio também militar. Então, a impressão que eu tenho é que o Vargas sabia muito bem com o que o universo estava lidando e o Blay se organizou muito bem em relação a isso, se organizou muito bem as elites locais e eu não creio que tenha havido, pode ser que o Fernando saiba mais do que eu, mas eu nunca vi nenhum registro de nenhuma crise nessa relação. Acho que ela se deu de uma forma política muito normal, digamos. Eu, na posição de moderador, não costumo fazer muitas falas, mas como o professor João Roberto, que estudou o Gerônimo Monteiro, queria só deixar uma observação, uma fala aqui. Às vezes o surpreenda, eu, mais para frente, vou fazer uma live sobre o Florentino Avisos, que é um estudo que eu estou fazendo sobre ele agora. Uma coisa interessante que eu descobri, que apesar do Gerônimo Monteiro ter seguido nos anos 20 no caminho da oposição e ter pago muito caro por isso, ter um prostracismo político dentro do partido político, do situacionismo capixaba, como nos anos 20 Gerônimo Monteiro se tornou um líder de massas. Eu consegui fotos dele conversando com as massas no sul do Instituto Santo, fazendo comícios com a estação ferroviária lotada de gente, recebendo o Gerônimo Monteiro quando ele disputou o Senado contra o indicado do Florentino Avisos, que o Florentino Avisos indicou um candidato para assumir a vaga momentaneamente, enquanto ele não terminava o governo do Estado para depois denunciar e ele assumisse a vaga. Esqueci agora o nome do... Teixeira. Teixeira. Aquela Teixeira. É, Joaquim Teixeira, eu acho. Alguma coisa assim. E como o Gerônimo Monteiro e eu consegui uma outra foto depois numa revista do Rio de Janeiro dele discursando para as massas como líder de massas mesmo. Ele pagou caro pelo sistema político porque ele estava na posição, então não tinha como ganhar, mas como ele se tornou um líder de massas nos anos 20. Isso me impressionou bastante. Como o sul do Estado, ele tinha uma força, um apego popular muito grande. Eu fiquei impressionado como o Muniz já fazia isso na década de 10, no final dos anos 1900, conseguiu uma foto dele da recepção popular dele já como senador, já no final de 1909, e o Gerônimo Monteiro na oposição como líder de massa. Só uma observação aí para que a gente passe a república sobre líder de massa na Primeira República. ele inclusive participou em 1921 da reação republicana, liderou, né? Pagou caro por isso. E agora, mesmo no governo dele, o governo dele, por exemplo, quando ele botou água aqui, isso é relatado por diversas pessoas, ele, no que hoje é atual Praça 8, ele botou um cano jorrando água ali para a população ver dias e dias. Então, está vendo? A água está chegando, água encanada. Ele ia em cerimônias com o governador, tinham moças que jogavam pétalas de rosa em cima dele. Quer dizer, isso é um marketing claro. De 8 a 12. Mas é interessante que no ostracismo político ele era um líder de massas, só uma observação. Você falou do Florentino, deixa eu falar uma coisa, Leandro, pessoal agora. O Florentino é bisavô da minha mulher. Olha que interessante. O quadro, eu tenho aqui em casa, está aqui na minha parede, o quadro, que o quadro foi pintado, ele em 27 era o presidente do Estado, veio um pintor francês. O Fernando, acho que eu conheço esse quadro. É um quadro grandão, assim, está aqui, estava na casa da minha sogra, com o falecimento do meu sogro, ela diminuiu a outra mãe da casa, mudou para o espaço penório, e eu trouxe lá, como ela chama, o quadro do vovô Avidos está aqui em casa. Ah, meu Deus. Ela conheceu muito. O quadro eu conheço, mas... Eu não lembro o nome, Fernando. Eu não lembro o nome. Mas é interessante que o Florentino, quando ele assumiu o governo, em 24, ele já era viúvo, né? A esposa do Ponteiro, acho que é Maricó, Dona Maria, já tinha morrido. Depois ele teve... E ela teve mais dois filhos. É isso. Mas a família, ela nunca reconheceu esse relacionamento, ela nunca viveu com ele em Vitória, né? Só quando foram para o Rio. O Dona André conta que ele morava... E ele morre em 1955, em 1955. É um grande valor, né? O Florentino... Eu vou contar os cavalheiros para mais perguntas aí, viu? Porque tem mais perguntas aqui, vocês me desculpem, porque eu me empolguei aqui. Eu saí do meu lugar de moderador. Vocês me desculpem, cavalheiros. Eu vou para as próximas perguntas, viu? Mas muito interessante, professor João Roberto, falar do Florentino Avidos. Está convidado aí para a live do Florentino Avidos, viu? Espero que o senhor goste da live, né? Mas vamos lá. Mas é um lado histórico, né? Historiador, tá? Não é nada... Enfim, vamos estudá-lo, né? É um personagem que merece mais estudos. É, o Florentino... O Florentino merece um livro. Lá não temos uma obra... É isso, exatamente. Porque ele é um personagem muito importante na República Velha, né? Na primeira República Velha. É apenas o que eu vou fazer, mais uma abertura de um vídeo para novos... Ele, na Companhia de Melhoramentos de Vitória, no que ele também fez com o filho dele, o Moacir, que virou prefeito de Vitória, né? Provavelmente seja o sucessor dele, né, Fernando? Não, não... É, sim. E o Florentino tem uma coisa, porque no governo do Nestor Gomes, que foi um governo, em certo sentido, fraco, mas que tinha muito dinheiro, porque o auge estava no café, né? O café estava com bom preço, câmbio favorável. O Florentino, ele mandava no governo, né? Porque ele estava com isso como um engenheiro, um engenheiro muito competente, então, quer dizer, quase dizendo que ele teve dois mandatos, né? Ele teve dois mandatos. E o mandato dele de quatro anos, gente, fazer duas pôs, como ele fez, a de Colatina e a de Vitória, né? A segunda pôr de Colatina levou quase 20 anos, a dele foi de dois anos. E a pôr do parlamentar em 26... Ele era... Ele era engenheiro ferroviário, engenheiro ferroviário, com uma formação extraordinária. Parece que o avô do comendador... Ele era mulato, assim, né? O comendador Breves, eu acho que era avô dele com a escrava, uma ex-escrava, que era um grande traficante, proprietário de escravos. Mas é isso aí... É a ponte de Bom Jesus também, viu? Era da minha esposa. Ponte de Bom Jesus também, interestadual, foi ele que fez também, em 1928. Era da minha esposa. Não posso esquecer, não, senão ela briga comigo. Tá? A ponte de Bom Jesus também. O professor Tião está lembrando do leprosado de Itaenga de 37. O Tião está lembrando aqui, tá? Deixa eu fazer um combo de perguntas para os professores. O Tiago Alves, nosso amigo Tiago do Arquivo, um grande abraço, pergunta a relação do Bley com a família Monteiro. Como é que foi a relação deles? com essa família hegemônica, né? Do Bley, com a família Monteiro. E fazendo o combo, o Gerson França pergunta-se por que não surgiu um Bleyismo no Espírito Santo. A relação do Bley com os Monteiro, como é que foi? E por que não surgiu um Bleyismo no Espírito Santo? Depois a gente fecha com a pergunta, eu acho que só falta a do Dal Costa e do Igor Vitorino ainda. Qual a relação do Bley com os Monteiro e por que não surgiu um Bleyismo? Ó, eu posso começar a falar então, Roberto? Depois você... Pode falar. O que eu me lembro, interessante nesse caso aí, foi naquela grande questão, que ficaram meses, né? Porque o PSD estadual, em 34, houve uma dissidência, né? E aí, ficava ali, o cara vem cá, lá vem cá, e o Bley quase que perdeu a eleição. Como eu falei, ele ganhou para governador indireto em abril de 35 por um voto, né? Então, houve compra de voto de um lado e de outro e tudo. E nessa confusão, ele lançou mão de um estratagema, porque um dos adversários dele era filho de João Monteiro. O João Monteiro, filho justamente, também um grande engenheiro, foi um engenheiro muito considerado no que hoje é a Universidade Federal, do Rio de Janeiro e tal, curso de engenharia. Mas, enfim, ele usou um documento, eu não me recordo agora os detalhes dessa história, para convencer que a dona Cecília, viúva do Jerônimo, ainda era viva. Então, houve um ataque lá e tal, e ele falou, não, como é que seu filho vai apoiar o inimigo, que no caso seria o inimigo do Bley, que era inimigo também, que tinha sido inimigo de Jerônimo. Para ele conseguir o voto do Jerônimo, o filho, e conseguiu, ele usou esse documento. Então, é isso, eu já falei um pouco do caso do Bernardino Monteiro, quer dizer, o monteirismo tinha acabado. Naturalmente, depois, ele só vai ressurgir, algum tempo depois, graças a figura de Carlos Monteiro, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, doutor Carlos Lindenberg, que era sobrinho dos dois, filho de uma irmã deles, e que fez uma carreira, mas ele era joneiromista, ferrenho, né? Interessante que, na eleição de 1933, para deputado constituinte, ele concorreu com o tio, porque ele falou, se o tio concorresse, ele não iria concorrer. Mas aí, o tio falou, não, esses gaúchos eu conheço, Vaga vai sair só do poder quando tiver barba branca, então eu não vou concorrer, não. Aí, então, nesse caso, eu vou concorrer. Aí, o Lindenberg concorreu, e, no final, o Jerônimo concorreu também, compartilhou o curso. E ganhou também, só que, no dia que não passou, ele não apareceu. Eu vou, eu vou, me ater um bocadinho, mais da segunda parte da questão, que a primeira, o Fernando respondeu, na verdade, o monteireismo já tinha acabado, digamos assim, e a família estava rachada, já tinha, antes de acabar, já estava dividido, a gente nem pode falar mais no clã dos monteiros, nos anos 20, eram dois clãs, na verdade, né. Agora, a questão do bleísmo, por que aquilo ocorreu, é que o movimento do Vargas era todo em torno da construção da nacionalidade, da ideia de pátria, da ideia de Brasil, né, os estados eram pilares de construção da nacionalidade, eu acho que o Vargas, ele o tempo todo trabalhou se endeusando, impedindo o surgimento de lideranças regionais capazes de enfrentá-lo, não sei se o, se o, o Fernando concorda com isso, mas era impossível, o sistema varguista, o surgimento de uma liderança regional forte, não surgiu em lugar nenhum, nem aqui, nem em outro estado, nenhum, enquanto o Vargas esteve no poder, evidentemente que quando ele cai, algumas lideranças ganham relevância, mas no sistema de Vargas mesmo, era impossível uma liderança regional se expressar, porque toda expressão se dava no plano nacional. e o Blay depois se afastou do estado e como o Jones ficaram inimigos, o Jones construiu aqui o PSD e o Blay acabou que foi para a oposição, que ele condenava antes em 35, ele foi para a oposição e perdeu, ele perdeu a eleição em 45 e perdeu a eleição em 47, ele concorreu com o Jones em 47 não ficou raízes não ficou raízes aqui mesmo, não ficou raízes, exatamente, é. Diferentemente do Jones, interessante. O Jones tinha algum parentesco com o Graciano Santos Neves? Tinha, tinha, era talvez, se não me engano, o tio dele, ou o tio avô. Sobrinho, né? Sobrinho, né? Ele era sobrinho do desembargador de Santos Neves, esse da rua da Praia do Campo, né? Que era desembargador Manuel Santos Neves, era irmão do pai dele. Certo, certo. Professor Igor Vitorino pergunta ao João Alberto e ao AQM, se vocês se lembram de pessoas, ou sabem de pessoas ou grupos que foram perseguidos no período Vargas. Nossa, muito. Nossa, mãe. Eles foram esmagados, perseguidos, presos, mortos, os simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora, que foi criada em fevereiro de 35 e extinta em julho de 35 e depois fez aquela que eles chamam de intentona, aquela revolta comunista, eles foram perseguidos no período todo. E depois, com a guerra, houve muita perseguição, principalmente pelo Brey, de italianos e alemães, até os poucos japoneses que tinham o Espírito Santo, foi uma perseguição grande, justamente devido àquela coisa, como as forças dos enxos, a Alemanha, Itália e Japão, então, essas três nacionalidades, principalmente, claro, italianos, alemães, descendentes, estavam aqui, foram muito perseguidos. E, por exemplo, você tem ideia, até a maçonaria, que é uma coisa difícil de ser perseguida na história do Brasil, nós tivemos, em 43, não, desculpe, em 38, ela foi perseguida e a documentação foi tirada lá, um arquivo também importante, que vem desde o século XIX, que a loja, o ano que vem, vai fazer 150 anos, de 1872. Os arquivos foram para cheia fatura de polícia, Lina Graciano Neves, só foram, em 38, a loja ficou fechada no período, só foram devolvidos em 43. Quer dizer, e muita perseguição e morte de alemães, italianos, principalmente o pessoal ligado aos integralistas. Houve realmente muita perseguição. Quando chegou no Jones, a coisa já estava mais amainada. Aliás, eu tenho uma teoria que eu exponho nesse livro do Jones, que bem caiu porque ele cometeu um erro, já no final, que exatamente ele promoveu esse quebra-quebra quando houve o torpedeamento de navios, o famoso quebra-quebra, que houve em diversas cidades. Mandou dar cachaça aos estivadores, aquela coisa toda. Que isso era uma ordem que vinha de cima. Só que aqui em Vitória, como em outros lugares, em BH e em alguns capitais nordestinos, saiu do controle. Aqui em Vitória foi terrível. Aí a associação comercial se voltou contra ele. Espera aí, mas você... Quer dizer, nós tínhamos aqui associados, descendentes, comerciantes de firmas e tal, descendentes alemães que foram destruídas, as lojas, as casas foram destruídas. Então, ali o Blake desgastou. Mas como ele é muito fiel às vagas, vagas, e deu a chance de sair bem, inclusive indicando seu sucessor, o Jones, que depois se voltou contra ele, até com muita razão. É, governo de forte perseguição mesmo, né? O que ele fez com os comunistas de 35, os integralistas de 37, nessa época da guerra, eu acho que essa é uma das marcas, é por isso que o antijetulismo foi tão forte, é por isso que ele se organizou da UDN, é por isso que ele teve uma, uma, depois, ele pagou caro o preço disso, até mesmo no período que ele foi presidente eleito nos anos 50, a marca dessa oposição era muito forte, eles não deixaram ele governar, né? Então, isso é produto do ódio que ele mesmo plantou nesse período aí. Obrigado, professor. Ok. Uma última pergunta ao professor João Galberto, depois eu vou ter que fazer uma perguntinha ao professor Akemer, mas é rapidinho, viu, professor Akemer? Professor João Galberto, sabemos que a cultura enquanto disposição interna demora mais para mudar que outros pontos. Qual a importância de traços da cultura senhorial na sociedade dos coronéis? Pergunta do professor Michel Dalport. O que ele está chamando de cultura... Eu, quando trato lá dos coronéis, lá no livro Invenção do Coronel, eu digo que os coronéis são violência e progresso. De um lado, os coronéis, como disse, como era o campeão dos melhoramentos, segundo os seus estudiosos, mas, assim, na verdade, os coronéis precisavam implantar os melhoramentos, eles traziam o Fernando falou que da Associação Comercial é um caso clássico de organização da Primeira República, então, eles portavam esse progresso, Jerônimo, Florentino, eram todas pessoas muito vinculadas à ideia de progresso, né? Agora, eles eram herdeiros de todo o passado colonial brasileiro, quer dizer, eles eram em sua... aqueles que não eram escravocratas, eles eram a favor do... eram abolicionistas, mas eles tinham uma relação, o Fernando do Florentino, os negros, os quilombos que haviam significavam que os negros tinham o seu lugar, né? Então, eu acho que eles eram, de um lado, havia esse progresso, mas, de um lado, eles são herdeiros de toda a cultura atrasada brasileira, machista, homofóbica, uma relação de subordinação de gênero absurda das mulheres, né? Eles faziam política na bala também, se matava muito, né? Os coronéis, assim, esses maiores, esses que chegavam ao poder dos governos estaduais, talvez fossem mais esclarecidos, mas lá na base do coronelismo mesmo é tiro na cara. O negro tinha, em outros estados de maior expressão, havia, aqui no Vale de São Francisco, coronéis com um excesso de oitocentas pessoas, mil pessoas, eles agiam como se fossem bandos mesmo, e era um sistema de opressão herdado do nosso passado colonial mais sombrio. Ok, professor, muito obrigado. Ok, a minha só uma falinha que acabaram as perguntas, uma perguntinha bobinha, eu não posso deixar de fazer, você falou que o Punaro Blay unificou as ferrovias, que esse período da era Blay, é um estudo das ferrovias, você pode me explicar o que significa isso, que o Punaro Blay unificou as ferrovias, Vitória Minas e a Leopoldina? Ele menciona isso em diversos momentos, nas suas memórias, ele dizia o seguinte, que os trilhos de uma não se comunicavam com os trilhos de outra, então se vinha, por exemplo, uma mercadoria de Minas e ela era destinada a Cachoeiro, quando chegava aqui em Vitória, pela Vitória Minas atualmente, ela tinha que ser transbordada, desembarcada no Valgão da Vitória Minas para depois ser carregada no Valgão da Leopoldina. E ele, então, ele vai unificar isso, ele vai unificar. E essa unificação, é a unificação física mesmo, dos trilhos, e depois nós temos aquela famosa, que ele faz uma madalação enorme, que o Cachoeiro de Minas não estava pronto, então, no dia 11 de julho, até decorei a data, tem muitas formas, ele fica até em pé na máquina ali, no dia 11 de julho de 1941, o trem atravessa a ponta de navios carregado de minério, o primeiro carregamento de minério que chega no Porto de Vitória e era embarcado com pá, aquelas coisas, carregando os navios em pleno esforço de guerra, o nosso... É ele que está em pé no trem. É ele que está em pé no trem. Isso, tudo, então, já vai haver essa integração, quer dizer, o minério vem de Minas, passa ali e tal, e chega no Porto aqui, no Porto da Ilha, né? E depois, para depois, tem no Terminão. Mas ele faz isso, ele faz essa integração entre as ferrovias. Obrigado, professor. A gente passa, quando passa em argolas, a gente passa numa linha que realmente integra as ferrovias mesmo, então, é mais ou menos diferente. Obrigado pelo esclarecimento. Antes não tinha isso. Obrigado, professor. Agradeço aí o esclarecimento. Bom, infelizmente, o tempo acabou. É um prazer ter os professores Fernando Akiamé e João Galberto aqui conosco. Professor Fernando Akiamé, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço, fico honrado com essa possibilidade de poder aprender um pouco mais, ouvir as perguntas, as perguntas dos colegas, e a lembrança do velho companheiro de lutas, né? A favor da nossa história, que é o professor que vai ser um professor. Então, eu me sinto honrado e em contato com os colegas mais novos e sempre é muito estimulante. Muito obrigado. Então, uma hora. Professor, o Valbento... Estão de parabéns os organizadores desse tipo de evento que nós estamos assistindo. Acho que o Universidade Federal do Espírito Santo está... Eu acompanho regularmente tudo o que vocês publicam em termos de teses e dissertações. Eu li tudo que o departamento produziu até hoje. Vou lendo à medida que vai sendo disponibilizado ano a ano. Acho que a Universidade está cumprindo um papel importantíssimo nesse campo, que é o papel de esclarecer o nosso passado com um olhar importante, né? Isso é novo no Espírito Santo. Nós nos conhecíamos muito pouco e agora eu acho que a área de história, a coordenação do professor Sebastião Franco, o trabalho de vocês, seu, Cíntia, Jorge, todo mundo, é um trabalho excepcional e acho que vocês vão deixar um legado no campo do saber muito importante no Espírito Santo. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Agradecemos a Proex, a UFIS, agradecemos a presença de todos aí que chegaram depois, que se comunicaram depois, André Malvedes, Henrique Baladares, a Memória Marataízes, a Júlia Merencio, enfim, a todos e convidamos vocês para estarem conosco na semana que vem, na terça-feira que vem, com o tema Patriarcado e a Violência de Gênero. Com as palestrantes, a professora Maria Beatriz Nader e Mirella Mordante, com a moderadora Érica Amorim Thanos Cheim e a apresentação da nossa querida Jória Escolfor. Todos vocês estão convidados a estar semana que vem aqui, no nosso maior acervo de lives da história do Espírito Santo. Obrigado a todos pela presença, obrigado a Kiamé, obrigado a João Gaté. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Fiquem conosco aí, Fernando. Obrigado.